Fala aí, galerinha, beleza? Felipe Brava aqui na área, estamos aqui para mais um episódio de Peter Brava no XCT City. Continuação do último episódio, a gente ainda não começou uma nova temporada, mas essa temporada a gente já vai começar com o pé na porta, galera. Exatamente, antes de iniciar uma nova temporada, o que eu fiz? Eu coloquei os meus olheiros para dar uma olhada em alguns jogadores promissores pela Argentina, Inglaterra e Itália. Então, eles fizeram isso, fizeram um excelente trabalho e conseguimos nomes muito interessantes e o que é melhor, galera, com passe livre. Passe livre. E eu vou mostrar agora para vocês e antes da gente começar uma nova temporada, a gente, como eu falei, vai começar já com o pé na porta, contratando. Vamos começar o episódio já com contratações, porque quando chegar a pré-temporada, eu vou explicar como é que vai funcionar essa pré-temporada para vocês. E o primeiro moleque para a gente contratar é esse espanhol aqui, José Luiz Garcia Raja. Nome gigantesco, conhecido mais como Rajinha. É, vai entrar para o nosso time como Rajinha. O Raja, espanhol, 19 anos e olha o moleque, galera. É sensacional. Aceleração 86, agilidade 7x4, impulsão 7x4. Eu acredito que ele deva ser algum regém. Olha só, 19 anos, já tem controle de bola 66, condução 62. E o que é melhor, joga de L.E., uma posição que a gente está realmente carente, a gente só tem praticamente o peixe ali. Não temos um substituto realmente à altura, contratamos um outro moleque, mas, cara, não chega nem perto desse Raja. Então, sem pensar duas vezes, já vamos contratar o moleque. Adicionar ele na lista para daqui a pouco a gente contratar ele. Outro moleque também, muito interessante, é esse Daniel Maraquiz. Agora, do outro lado, 19 anos, LD, olha aqui. Aceleração 78, equilíbrio 75, são os dois pontos fortes dele, mas, assim, agilidade ali, 70 indo para 80. Agora, o controle de bola desse moleque com 19 anos já é um absurdo. 72 de controle de bola, parece ser um lateral direito muito equilibrado. Agora, um atacante, galera, Javier Lentes Sanches, também da Espanha. A Espanha está vindo, a base da Espanha está vindo forte, hein, galera. Agilidade 76, equilíbrio 75, pique 73. E não para por aí, não. Condução 70, controle de bola 67, curva 72, força no chute 65, cruzamento 61. Será que ele tem potencial de ser um substituto do Begraui? Outro cara também que me chamou muito atenção também, muito promissor, é esse moleque aqui de 20 anos, Jorge Belo, um americano. Tem ali a aceleração 73, agilidade 78, pique também de 78 e está ali no limite, né? 20 anos. Se a gente não contratar ele esse ano, ano que vem não dá. Então, vamos colocar. E o mais importante também, galera, é isso aqui, passe livre. Então, eles que lutem lá na lateral. A gente vai ter pelo menos aí uns três laterais com nível de titularidade no nosso time. E, galera, como vocês sabem, no último episódio, terminei colocando esse moleque da base para o time principal. vai ser um dos jogadores que vai jogar a pré-temporada. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa pré-temporada, que vai ser diferente esse ano. Então, tá aí, ó. Carlos Pereira, jogador da base, recém-chegado no time titular. Vamos dar uma olhada aqui em alguns atributos do moleque. Olha só, já tem finta, cinco estrelas o moleque. Perna ruim, três estrelas. Joga de PD e joga de MC, 16 anos. E agora vamos dar uma olhadinha, ó, 1,82, 79 quilos. Tem uma boa aceleração, tem um bom pique, são os dois pontos principais do moleque. Claro, parte física, 16 anos, o moleque tá voando. Ó, cobrança de falta, interessante, que já com 61, com 16 anos apenas. Condução 54, cruzamento 51. Moleque muito bom, hein? Muito promissor, já vamos dar uma treinada aqui no moleque. Então, galera, eu vou treinar ele aqui como armador aberto. Os atributos dele, um passe, são os mais fracos. Então, a gente precisa dar uma melhorada nisso aqui. Então, vamos lá. Armador aberto, sete semanas pra gente fazer um novo treinamento com ele. Aí, ó, o Marax é o primeiro que a gente tá propondo um contrato. Tem 19 anos de L&D. E ele tá pedindo uma função importante no time. Olha só, eles não querem, ele quer que o Marax seja um jogador importante no time. Sendo que na lateral direita a gente já tem o Caprice e o Suínen, né? Será que vale, cara? Será que vale a gente aceitar o Marax de 19 anos como importante no time? Vamos lá, vamos aceitar. Vamos aceitar. Olha só, ele tá querendo um salário de 1.700, muito dentro do nosso orçamento. E eles querem 15.500 em luva. E 10 jogos sem sofrer gols. 23.000. Vamos dar uma diminuída nisso aqui. Dá pra 10.000, galera. 10.000 em 10 jogos sem sofrer gols. Quando a gente chegar no nono jogo, eu falo lá pro meu goleiro. Falo, Flores, deixa entrar uma bolinha aí que hoje a gente vai vencer de 4x1. Só pra gente dar uma economizada no financeiro. Vamos lá, vamos enviar uma oferta aqui de 10.000 pra ele. As luvas eu acho que tá legal, tá dentro. Não era bem o que meu cliente esperava, mas ele tá ansioso pra integrar o clube. E aceita o salário de 1.700, é isso aí. Tá aí, primeiro contratado antes da gente começar a nova temporada. E esse moleque aqui, esse sim. Esse eu tô esperançoso demais. José Luis Garcia Radia. Espanhol de 19 anos, vamos agora propor o contrato pra ele. Vai ser o melhor lateral do XCT Series de todos os tempos. Tenho certeza absoluta. Tá aí, ó. Acreditamos que ele mereça 2.500 por semana. Queremos 25.000 em luvas e 55.000 depois de 20 partidas. Nossa, isso aí ele tá arregaçando, galera. 55.000 depois de 20 partidas tá dando uma arregaçada, hein. Por ele, pelo Raja, já deu certo. Pelo Raja já deu certo, hein. Vamos ver o empresário. O empresário sempre é um problema. É justo. Concordamos com esse salário. Queremos aí 25.000, 49.500 depois de 15 jogos. Ah, tá. Não, não, não. Ele tá fazendo uma contraproposta. Tô crente que ele já tinha aceitado, galera. Puta, né. Ele tá querendo... Ah, ele diminuiu os jogos e botou 49.500. É malandrinho ele, né. Muito malandrinho. Pô, diminuiu 5 jogos e diminuiu só 500. Ah, tá bom. Vou tentar negociar com ele aqui. 44.500. Vamos lá. 44 pelo menos, vai. Seja flexível, meu querido. Aceite isso daí. Ah, o Raja concorda com tudo, meu parceiro. O problema é o empresário. O Raja já fez assim com a cabeça, ó. Já tô aceitando, pô. Me coloca nisso aí. Ele não vai aceitar 20 de luva de jeito nenhum. O bicho é ruim de negociar. E a gente tem dinheiro. Vamos aceitar. Certo. Fechado. Garcia Raja. O espanhol lateral esquerdo. Certeza que esse moleque vai brilhar na segunda temporada. Isso aí, galera. Fechamos com o Lince Sanches. Moleque de 19 anos. Uma proposta de 2,200 de salário. Cinco anos de contrato. Uma multa recisória de 2,900.000. E uma luva de 10 mil. Muito boa a proposta. E antes da gente iniciar a nossa nova temporada. Vamos atrás desse americano aqui, Jorge Belo. Pra embelezar o nosso time, né, galera? Pra deixar mais bonito o nosso time. Porém, algo me deixou encucar. Ele tem uma característica aqui que não é legal. Que é propício à lesão. Joga de LE, ADE e ME. É bem versátil ali pela esquerda, né? Joga toda aquela posição ali da meiuca e atrás. Tem, cara, tem um potencial absurdo. Eu acho que vale o investimento. Mesmo com essa característica, eu acho que vale o investimento. É uma decisão por conta e risco de Peter Bravo pedir essa contratação. E tá aí. Tá aí, ó. 20 mil em luvas e 40 mil depois de 20 partidas. Aí. Não era bem isso que ele esperava, mas tá ansioso pra integrar. Fechamos assim todas as negociações antes da gente começar a temporada. Mas é claro. Temporada que vem tem mais. E já já eu explico como é que vai funcionar a nossa pré-temporada. Agora sim, estamos sim formando um time competitivo pra segunda divisão. E o que é melhor, galera? Todas essas contratações a custo zero. E tá aí, galera. Estamos aqui agora na pré-temporada pra escolha do torneio. E agora eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar essa nossa pré-temporada. Pra gente correr um pouco com essa nossa segunda divisão. Pra gente começar a jogar realmente jogos que importam. A gente vai dar uma simulada nessa pré-temporada. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar a galera da base. A base vai jogar essa pré-temporada. Justamente pra gente avaliar. E a gente vai avaliar através das notas. Quem tiver nota abaixo de 6. Vai ser emprestado. Se todo mundo jogar bem e não tiver nota abaixo de 6. A gente vai avaliar os jogadores com menor nota. Pra gente poder emprestar. Pra gente começar a evoluir também os jogadores que não estão jogando. Que não tem vaga ainda no nosso clube. Beleza? Então essa pré-temporada vai servir de avaliação. Pra testar os jogadores. Pra testar os moleques da base. Pra ver quem realmente a gente vai poder contar nessa nossa temporada. Quem realmente vai ter vaga no time titular. Porque eu quero os moleques já voando pra entrar no time titular. Pra começar a temporada já pronto. Pra substituir um Begraui, um Pocu, um Williams. A pré-temporada vai funcionar assim. Só afinal, afinal, é que se a gente chegar, claro, a gente vai jogar. Beleza? Então é isso. E escolher um local aqui mais próximo da Inglaterra. Pra gente gastar menos com viagem, claro. Como não tem mais o local da pré-temporada, eu vou nessa daqui de 3 milhões e 300. O dinheiro é importante, mas o que é mais importante é o desenvolvimento do nosso time. É a gente conseguir montar um bom time pra essa segunda temporada. Então a gente precisa dessa avaliação dos garotos agora. E só pra gente dar uma olhadinha, galera. Essas são as equipes que passaram pras oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Olha só. Itália e Uruguai já se enfrentaram pelas oitavas de final. 2x1 Itália. Classificada já pras quartas. Espanha e Suíça. Espanha venceu nos pênaltis por 4x3. França e Costa do Marfim ainda vão jogar. Inglaterra e Eslovênia. Alemanha e Polônia. Brasil e Chile. Confronto sul-americano. Bélgica e Áustria. E Dinamarca e Austrália. Na fase de grupo, galera. O FIFA tá sensacional, né, galera. A simulação do FIFA tá linda demais. Olha só. Na fase de grupos, o grupo A com Itália, Polônia, Holanda e Colômbia. Deu Itália e Polônia. Holanda e Colômbia de fora da Copa do Mundo. Não foram nem pras oitavas de final. No grupo B, Alemanha, Uruguai, Escócia e Canadá. Deu Alemanha e Uruguai. Aí tá beleza. No grupo C, Espanha, Chile, República Tcheca e China, Espanha e Chile. Perfeito. Grupo D, Brasil, Suíça, Noruega e Nova Zelândia. Brasil e Suíça. Legal, bacana. França, Áustria, Egito e Bulgária. No grupo E, deu França e Áustria. Legal, bacana. Grupo F, Bélgica, Costa do Marfim, México e Finlândia. E deu Bélgica e Costa do Marfim. Grupo G, Inglaterra, Austrália, Camarões e Grécia. Deu Inglaterra e Austrália. Camarões de fora. Sei não, hein? Esse grupo aí é meio duvidoso. E no grupo H, los argentinos se ferraram. Se ferraram, los argentinos. Aí não, aí eu achei que agora sim eu achei a simulação do FIFA perfeita, galera. Perfeita, honesta, super sincera, simulação realista demais esse grupo H. Dinamarca, Eslovênia, Argentina e África do Sul. Quem passa? Dinamarca e Eslovênia. Argentina de fora da Copa do Mundo de 2022. É o que vai acontecer na vida real, hein? Depois me cobrem. Vai cair na fase de grupos argentina. Tá aí, ó. Primeiro jogo já tá aí. Já tá batendo na nossa porta contra o Rosenborg. E o time que vai enfrentar o Rosenborg vai ser esse aqui, ó. Da Silva lá na frente. Como eu falei, o Belo vai ser o meu Coringa. Então já tô experimentando ele um pouco mais avançado. Ele é lateral, mas como eu falei, joga de ADE e ME. Então tô experimentando ele de ME. Até porque na lateral esquerda agora a gente já tem o Garcia Raja. Mas vamos lá. Leonardo Cruz pelo meio. Ele vinha jogando como PD. Vou testar ele pelo meio. Já que ele também joga de meia e MC. Palácios permanece. Temos agora o Carlos Pereira de PD no lugar do Leonardo Cruz. Collins fazendo a volância. Garcia Raja na lateral esquerda. E Ivan Zevich fazendo a dupla de zaga agora com Dian Marax na lateral direita. E Flores no gol. No banco teremos Lani, Omerajic, Lynch, Sanches, Propique, Mexted, McLean e Hamidou. Tá aí, galera. O resultado não foi muito bom contra o Rosenborg BK. 1x0 pra eles. Vamos às notas aqui. Não uma derrota. É muito complicado. As notas foram muito baixas. Porém ali o Dian com uma nota de 5.3 na zaga não foi legal. Palácios também não rendeu absolutamente nada. A surpresa foi o Pereira, o Carlos Pereira, com uma nota de 6. Omerajic com 7.2. E foi substituído. O cara que melhor tava jogando no time foi substituído. O Carlos Pereira vem com a terceira melhor nota aí. 6.0. Interessante, boa avaliação. Vamos lá, vamos pro segundo jogo. Bem, agora a gente tem o Mode FK pela frente. E a gente vai dar aquela simulada olhando a partida. Acho melhor do que essa simulação rápida, né? Mesmo time pra enfrentar o Mode. Se embora, pra cima do Mode. Tá aí, começou o jogo. Vamos ver como é que a galera... Já vou botar aqui nas notas, ó. Pra gente dar uma olhada. Ver como é que eles estão se portando dentro de campo. Vamos lá, time. Carlos Pereira, aguardou. Aguardou Leonardo Cruz, galera. Leonardo Cruz aos 10 minutos. 1x0, Exeter City. Bola do Carlos Pereira pro Leonardo Cruz, hein? Olha só o Mode. Flores. Fazendo um defesaço. O Dean ali na marcação. O Dean saindo muito da zaga. 1x0. Termina o primeiro tempo. Eu vou começar o primeiro tempo. Vou entrar e vou fazer algumas mudanças. Belo não tá bem. Não é a posição. Não é a dele lá na frente. Eu vou fazer o seguinte. Ramidon na ponta. Lint no lugar do da Silva pra gente testar. E o McLean no lugar do Pereira. Que também já tá um pouquinho cansado. Boa tabelinha. Na passagem do Belo. Olha só o gol. Gol. Palácios. Matias Palácios. 2x0. Agora pra tranquilizar. E agora sim. Fez as alterações, né? 78 minutos. A bola não tinha saído. Eu fiz a substituição com 60 e poucos minutos, mais ou menos. Só foram entrar com quase 80. Terminou. 2x0 pra gente. Leonardo Cruz e Palácios. É bom frisar que o Carlos Pereira. Numa boa visão de jogo. Deu a bola pro Leonardo Cruz. Eles jogam muito bem. E a situação do grupo é essa. O Rosenborg com 6 pontos. A gente. E o Lasky com 3. E o nosso próximo adversário é justamente o Lasky. Vamos decidir a vaga contra eles. Quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Espanha venceu a Itália. Eliminou a Itália 2x1. E a Inglaterra eliminou a França nos pênaltis. Brasil e Alemanha. Só confronto épico. E Bélgica e Dinamarca. Tá aí. Brasil venceu a Alemanha por 3x2. Classificado pra semifinal da Copa do Mundo. E a Bélgica venceu a Dinamarca. Vamos ver as semifinais. Espanha e Inglaterra. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. Te lembra alguma coisa? Uma mensagem muito importante do nosso auxiliar técnico querendo informar a gente que o Anthony teve um progresso sensacional, excepcional em todos os aspectos no último plano de evolução que definimos pra ele. Acredito que ele tenha atingido todas as metas do plano. Desenvolvimento sensacional como marcador. E a gente vai treinar agora. Já desenvolveu tudo que ele podia aqui. Como ele já desenvolveu tudo, como havia falado o auxiliar técnico, vamos dar uma treinada nele agora como zagueiro de área. E agora é decisão contra o Lasky, é tudo ou nada, pros garotos do XCT City. E como o Lin Sanches não teve a oportunidade de jogar muito na última partida, vou colocar ele aqui na ponta esquerda pra ver como é que o moleque vai sair, já que ele tem uma parte física muito boa, uma velocidade ali pra jogar pelaquela ponta. Joga no ataque, mas pode muito bem jogar pelas pontas, com certeza. Tem uma condução, controle de bola bom. O jogo de vida ou morte, olha só, boa bola. Ih, é gol. É gol. É dele. É dele. Vani da Silva, o primeiro gol dele na temporada. Bom, o time jogando bem, o time tocando bem a bola. Olha, que isso, filho? Que toque foi esse que invertida de bola? Olha só, mais um. Mais um. Palacios. Palacios pra cima do Lasky, 2x0, o XCT City. E os garotos do XCT City vão dando show na pré-temporada. Olha o nosso time, só dá o nosso time. O XCT City, boa, excelente bola pro Collins. Atrava e voltou. Da Silva neles. É 3x0. 3x0 da Silva já fez dois. Tá afim do hat-trick. Tá afim de começar a temporada bem com o pé direito. Bola pra lateral. 3x1, Lasky voltou diferente pro segundo tempo. Olha só o Lasky chegando, final do jogo. Bateu pra fora. 3x1, terminou assim mesmo com dois gols de Vani da Silva. Nosso amuletinho da sorte. Classificado pra próxima fase. E sem perder muito tempo. É semifinal na Copa do Mundo. E é semifinal contra o Las Palmas aqui pra gente. Vou trocar já o Belo. Pelo Raja. E vou manter o restante do time. É isso. É esse o time que vai enfrentar agora o Las Palmas na semifinal. Aí tudo pronto, começou o jogo. Será que vamos ter gol hoje do Vani da Silva de novo? Jogou muito no último jogo. Tá jogando bem ali naquela ponta, hein. Olha só. Olha o Las Palmas 1x0. Pozo, pozo. O Las Palmas. 1x0 pro Las Palmas. Boa bola. Que golaço do Palácios. E excelente bola do Vani. Vani da Silva neles. Olha isso. Vem trocando. Bom passe. Olha só. Na cara do gol. Cortou. Bateu pro meio. É dele. Collins. 2x1. Vira virou. Em cima do Las Palmas. Jogando muito os moleques do XCity. Jogando muito. A base vem forte, galera. Eu tô falando pra vocês. A base do XCity vem forte esse ano. Pode errar essa bola assim. Não, meu querido. Ô, Pereira. Nossa Senhora. A bola passou por cima do gol nos descontos e deu a gente 2x1. Coles e Palácios classificados pra final da pré-temporada. A final é essa que a gente vai jogar. Mas, galera, eu vou ficando por aqui no próximo episódio. Teremos a final da pré-temporada, início da segunda divisão e vencedor da Copa do Mundo. Será que o Brasil vai vencer? Vai pegar a Bélgica na semifinal. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar um trabalho de casa pra vocês. preciso enviar a numeração do time. E pergunto a vocês o seguinte. Quem merece a camisa 10 do XCity City? A camisa 10 hoje pertence ao Collins, mas é uma nova temporada. Quem merece ser esse camisa 10 do XCity City? E não esquece. Deixe aqui embaixo os jogadores que vocês querem ver contratados por XCity City. Quem você acha uma boa contratação? Agora o XCity City na segunda divisão, beleza? Um beijo no coração de vocês, um abraço e fui!